Fala galerinha ligada aqui no canal 5, eu sou a Barra de Bem Vindo da Velha Feira. Galerinha já curte, curte muito, eu quero chumbo de likes, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa a notificação pra receber todos os vídeos aqui no canal. Galeria, hoje é um vídeo especial. Estou aqui em BH, a ONI, Vitor Concentral, especialmente pra Black Friday da Barato Suplementos, né? A nossa matriz ainda tá aqui e também tem a loja física, né? Se você não sabe, a gente tem uma loja física da Barato Suplementos que fica dentro da Velha Fitness aqui em Contagem, Minas Gerais. Então assim, alinhar tudo pra Black Friday, vim aqui antes pra achar tudo no jeito, tudo nos conformes. E aqui ó, galerinha, já estou preparando uma marmitinha, né? Pra esses próximos dias que vai ser a correria. Então já deixei aqui ó, alguns tem só frango, tá? Low carb, alguns tem frango com batata, frango branquinho mesmo, porque aqui gente, eu tava com uma panelinha só que minha sogra deixou, tadinha. Tipo, eu tô praticamente sem nada, sem nada, não tem mais micro-ondas, não tem mais nada. Então assim, já deixei tudo no conformes aqui, as marmitinhas, pra correria, só tipo comer ali, não deixar de comer bem, né? Não deixar de comer e não deixar de comer bem dentro da dieta nesses dias aí que vai ser correria. Então vou tentar mostrar um pouquinho da Black Friday pra vocês lá na loja física, um pouquinho lá no estoque também. Não sei se vai ser possível, tô prometendo aqui com vocês antes, mas eu vou tentar, juro por Deus, eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Chegando o dia. Bom dia, galera. Agora já é outro dia, são 5 horas da manhã. Na verdade, agora já são 5 meses. Tô indo treinar, tá? Treinar em jejum. Eu ia treinar o ombro, só que eu senti uma dor aqui no braço. Falei assim, gente, que que isso? Eu lembrei quando eu tomei a vacina. De novo? Então eu vou fazer o ombro, vou fazer algum estímulo na perna, alguma coisa assim. Acho que eu vou fazer glúteo e posterior. Adiantar o dia e amanhã. Já tô levando aqui na minha mochilinha, roupa, as coisas do dia e tal, que eu vou precisar. E também eu vou colocar aqui minha marmitinha que eu fiz ontem. É, pra eu já ficar no jeito, né? Não sei se eu acho que eu vou conseguir voltar. Então eu vou levar uma marmitinha e uma dose de whey. E eu vou pegar aqui, ó. Hoje eu vou pegar com batata. E é isso, galera. Correria, mas bora que bora. Alguns momentos depois... Duas horas depois... Galera, eu terminei três, já troquei de novo. Bem bonitinha, né? Prontinha. Peraí. Tomei meu exinho lá na cozinha, que tem vários leitagros. Não sei se eu te mostrei pra vocês, eu mostrei lá no Instagram. E, gente, é muito difícil constriar, viu? Novo, gravar só no Instagram, no YouTube. Mas eu tenho isso pra deixar todo mundo autorizado, porque eu sei que nem todo mundo que acompanha aqui é por ver lá no Instagram. Pra passar só um batonzinho, eu sei que eu vou usar máscara, mas... Eu gosto de passar máscara de mim, mas... Esse vídeo que me deu no dia de namorado, que é o ano... 2002, que foi de presente dos automáticos. Olha como esse site está bonito. Falta um dia para Black Friday. Você compraria Supermédia no escuro? A nossa caixa secreta. Vai se produzir já em promoção da Black Friday. E vai ter mais promoção ainda, hein, galera? Mais tarde. Parando aqui para uma história agora, de franguinha. E por isso a gente bate tudo aqui embaixo com um guaranazinho zero, né, galera? Isso aí, agora pro foco. No dia seguinte... Gente, tô aqui, nem dormi direito. Tô muito animada com a Black Friday. Tô acompanhando aqui as coisas, tô, né, fiscalizando, vendo que você tem que mexer em alguma coisinha, alterando. Sempre o melhor pra vocês. Cara, nossa, sério, tá surreal essa Black Friday. E eu tô muito feliz mesmo. Os banners, né, já estão alterados, frete grátis. Esse aqui a gente vai alterar ainda. Da caixa no escuro, deixando no mesmo estilo, né, dos heróis e tudo. Salvando das Black Frouds por aí. Pra dar cinta, galera, com cupom de desconto. Muito top, muito top, muito top. Top E3W. Muitos produtinhos em promoção com 70% off. Pré-treino. Mais produtinhos. Olha o time completo, galera. Véi, essa arte. O Gui mandou bem demais com o nosso design. Eu amei, 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 amei. Tinha barato com outras Black Frouds por aí. Tô aqui tomando um energético, inclusive, lá da Barata de Suplementos. Que é o que tá me deixando em pé, galera. Porque hoje vai ser no base do energético. Porque a coisa vai ficar doida. A coisa já tá ficando doida. Então é isso, galera. Pra cima. Então eu vou tentar lançar esse vídeo antes, mas não sei se vai se dar tempo. Mas se você perdeu, só tenho que lamentar que você não acompanha o meu Instagram. Se você acompanhasse o meu Instagram, você não teria perdido. Não é mesmo? É verdade. Vinte minutos depois. Olha, galera. Estou prontinha. Pronta pro fight. Coloquei aqui um terninho. Reninho. Calça. E um tênis, né? Pra aguentar o tranco. Nada de salto. E, ó. Blusinha do barato. Bem. Bem chefinha. E bora. Partiu, galera. Hoje o dia vai ser corrido. Eu vou ter... Ah, mostrar um pouquinho pra vocês, mas não garanto, tá, galera? Igual eu te falei. Mas você correria. Você correria. Mas pelo menos um pouquinho eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Já deixei aqui separado, que eu vou levar. Minha mamitinha, né? Que eu já tinha preparado. Um Lepstrong. E aqui eu fiz um wheyzinho, tá? Os 30 gramas de whey da Growth. E coloquei com leite hoje, só pra aguentar mais o tranco. Meu kitzinho. Tô terminando de beber outro Lepstrong, porque eu não dormi, galera. Tipo assim, não dormi. Então, bora que hoje o dia tá loucura, tá loucura. Pegando fogo, bicho! Gente, correria aqui na Black Friday. Pedrão, o que que você tá fazendo aí? Muitas artes pra kits. Kits? Exatamente. Qual que é o kit que você tá planejando aí pra gente? Tô fazendo um kit de Lepstrong, Comp3, Lep4. Aí, galera. Só na Barça Clemente. Só na Barça Clemente Black Friday. Valeu na pena demais. E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como que tá sendo a produção da Black Friday. Tá aqui, ó. Vários produtinhos, galera. Até o estoque do lado. Dura. Eu sou o cebolinho. Até o estoque dura, hein? Ana, o que que tá fazendo aí pra gente? Eu tô colocando as etiquetas. Já as caixas, já tô todas prontas aqui. Todas prontas. Tá esperando. Viva, o que que tá fazendo aí? Oi, tô montando as caixas no escuro aqui. Eu vou falar, ó, pô. Sucesso aí. Quem teve a ideia, tá de parabéns. Tá saindo de caixa no escuro. Top secret já caixa. Top secret. Ninguém vai... Ó, deixa eu esconder aqui. Vamos olhar aqui. Temos aqui outro Joás. Joás, o que que você tá fazendo aí agora? Montagem das caixas também. Montagem das caixas aqui, galera. A gente fez uma separação, né? Pra gente conseguir montar mais caixas ainda. Então aqui, ó, já vai o brinde. Joás já colocou aqui a regata com um porta cápsula. Alguns também tão indo com a queteleira e tudo. E alguns aqui já tão indo pra transportadores e aqueles outros tão do correio. Quero ver acabando tudo. Então, galera, eu vou começar a narrar aqui uma série de acontecimentos que aconteceu comigo a partir daí. Que foi, tipo assim, surreal. E não parecia que tava acontecendo. Mas, enfim, aconteceram várias coisas. Primeiro, a torneira lá de casa começou a jorrar a água. Ela não fechava. Eu girava, girava, girava. Já tava o máximo fechado. Eu tive que... Já tava atrasada pra sair. Senão eu ia perder um ônibus. E o que aconteceu? A torneira não fechava. E eu atrasada. Sabe onde que é o registro disso aqui? Porque não vai mais se a torneira tá toda fechada. Eu fui escovar a dente, agora ela não fecha. Tá dando pau. E eu não sei. E uma correria danada que eu consegui fechar o registro. Eu não tava achando registro. Eu consegui fechar o registro. Peguei minhas coisas, chamei o Uber. Quando eu cheguei lá embaixo, eu olho pra trás e minha mochila tá toda aberta. Olhei pra trás, no elevador não tinha nada. Mas não sei se caiu alguma coisa no prédio antes. Eu fui tentar fechar a mochila e não consegui. Porque o fecho estava estragado. Ele tava aquele que vai e volta e não fechava, sabe? Eu não sei como que fala isso. Mas não consegui fechar a bolsa. Ela apresentou um pequeno problema que ela não tá fechando aqui. Talvez você já deve ter tido um problema como esse aí. E eu com uma mala, com outra mochila, com a outra mochila, com um trem na mão. E, nossa senhora, quando eu cheguei no Uber, pensei que ele não ia me ajudar. E, pelo menos, ele me ajudou a colocar a mala no porta-mala. E eu segurando a bolsinha dos dois lados pra ver se não cai nada com documento, carteira. Nossa senhora, mal preocupação. E o que aconteceu? Cheguei na rodoviária. Cheguei na rodoviária. Eu trouxe o outro, tipo, não caia, não caia. Cheguei aqui, não tem estado rolante na rodoviária de BH e São Paulo tem. E eu tô com uma mochila enorme aqui. E, meu Deus. Tava perdidinha, não sabia o que fazer. Que eu ia perder meus documentos. Não tinha mais espaço nas outras malas pra colocar as coisas lá dentro. Não tinha. Fui procurando a rodoviária. Fui procurando a rodoviária. Fui procurando até que eu achei. Até que eu achei uma lojinha que vendiam, tipo, uma sacola, sabe? Pra colocar as coisas. E comprei essa sacola. Mas fiquei puta, porque eu não tava achando... Eu não tava achando a bendita de uma escada rolante ou elevador. E eu tinha que levar a mochila de rodinha. E a escada era muito grande. E pela exaustão de toda semana e da Black Friday, eu correria e tudo que tava acontecendo. Eu fui e não procurei direito. Aí, graças a Deus, lá na rodoviária, o pessoal é bem atencioso, assim, de seguranças. Conseguiu me instruir direitinho onde pegar o ônibus. Conseguiu me instruir que tinha um elevador. E se não fossem essas pessoas que trabalham, né? Na rodoviária, eu ia estar perdida. Se fosse um funcionário, não estivesse nem aí. E, né? Porque acontece, acontece. Todo mundo tem seus dias. E vai que eu pego um dia que ele não tá tão solícito, né? Os funcionários não estejam tão solícitos. Oi, galera. Vou ter mais aqui no caos de medo do lado. A de mala tá fechada. Mas comprei essa daqui, ó. Ainda pra pôr a bolsa aqui. E eu consegui. Eu consegui também mexer no fecho dela. Então, parece que ela fechou. Mas, em qualquer momento, ela pode abrir de novo. Quando eu senti no ônibus, eu não sabia pra vocês como que ela tava. E, cara, nossa senhora, acho que eu nunca passei tanto aperto assim. Lá em casa, a água. Aí, a mochila no meio do caminho. Aí, chegando aqui, tem esse negócio da mochila. Ah, eu vomitei, né? Do Uber, tá? Vomitei, né? Do Uber de nervoso. Minha mochila tava toda aberta. Cheguei aqui, ó. Um estilo de rodinha. Outra, a minha mala não fechou toda. Tá aberta embaixo. E outra, galera. Eu quero muito pra assistir, mas eu fico puta no lugar desse. Assim, puta. Puta mesmo. Porque, velho, eles cobram 1,50 que tem no banheiro. Pô, não tem banheiro grátis, não, pô. Que lixo? Que serviço é esse, sabe? Não, eu fico muito revoltada. Por isso que eu gosto de ver a viagem. Gente, tem elevador. Falei mal. Pô, sério. Uma coisa que eu ia fazer daqui, realmente aqui não é legal. Mas, tipo, dos moços que trabalham aqui é muito legal. Nossa, se não fosse por eles, eu ia ter perdido nesse lugar. Porque eles foram má sintáticos, gente, dá pra ver a verdade. E, tipo, agora o outro já tá hoje. Não tem elevador daqui, ó. Se fosse um palmo, normalmente eu ia deixar. Eu não li de elevador. Sério, que sufoco. Que sufoco. Que sufoco. Nossa senhora. Oh, isso aqui é pra eu aprender a ser mais trago. Galera, achei uma lida. Tô fantidinha. De graça. Olha, galera, pelo menos eu tô confortável. Deixa eu fechar aqui a janelinha. Tô aqui, ó. Com a cobertinha já. Minhas coisas tão aqui. Agora eu cedo. Aí daqui a pouco ele vai apagar a luz e partiu. Ai, que bom que tem cortininha aqui, ó. E aqui dentro é bastante. Eu tenho que ficar de olho nas paradas, porque é meio perigoso, sabe? Porque fica aberta ali a porta. Tanto que a vez que o Vitor foi soltado, foi assim, ele tava dormindo aqui. E nas paradas alguém entrou e me enchiu no estilo dele. Enfim, Deus pode ter essa viagem, que vai dar tudo certo. Graças a Deus. Amém. Mas, graças a Deus, deu certo. Consegui pegar o ônibus, consegui vir pra São Paulo. E eu peço desculpa, porque eu não postei esse vídeo antes, não consegui. Mas, mais um vlogzinho pra vocês. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.